Pode ser com granada, se afasta dois Não, a gente tá longe, a gente tá bem longe Ah, dois e quinze pessoas aqui Morri, da onde? Varado, mil e duzentos Ah, nem me viu, velho Nem renderizando tal negócio pro cara Cuidado, esse cara vai fazer isso aí agora Nossa Agora entra vocês com tudo aí, mano Pra tirar a atenção dos caras Precisa marcar de fora, mas não 11h27 Fota dez minutos Tá chegando um peladinho aí, hein Ruxa tudo junto agora, mano, agora é hora de rushar mesmo Junta todo mundo aí Ah, morri Eu falei pra não fazer Ai, 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 ai Matou, matou Eu tô protegido Eu morri Não é isso que eu falei pra ela Falei pra você Ah, morri também Noooosss Mil e cem metros, o cara matou todo mundo a mil e poucos metros Tchau 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 Tchau